O que eu vou relatar aqui aconteceu no ano de 2015 Ainda hoje eu sou uma pessoa bastante comunicativa e ativa E por causa disso tenho muitas amizades E sempre estou fazendo alguma coisa nos finais de semana quando o assunto é diversão Houve um sábado que eu não tinha nada de especial para fazer Então um amigo que praticamente todos os finais de semana está comigo Me chamou para que eu fosse até a casa dele beber uma cerveja e jogar conversa fora Já que não teria nada para fazer naquele sábado, como de costume eu topei Pois sempre fazíamos isso, quando não tínhamos nada de especial para fazer Ou eu ia para a casa dele ou ele vinha para minha casa para beber uma cerveja tranquilamente Esse meu amigo se chama Rodrigo E estavam somente eu e ele na casa dele bebendo e conversando E aquela coisa mexendo no celular, no whatsapp, assim como é hoje Eu participava de alguns grupos de whatsapp em quais tinha amizade Era por volta de 8 horas da noite quando eu estava lá conversando com o pessoal de um grupo De uma república que tinha na minha cidade E os integrantes eram meus amigos Conversa vai, conversa vem com eles lá Eles disseram que eles estavam em um sítio que ficava a cerca de uns 15 quilômetros da nossa cidade Foi então que um deles que estava fazendo a festa no tal sítio Me chamou no privado perguntando se eu queria ir para lá Já que eu não estava fazendo nada Falou ainda que se eu animasse ir Tinha uma garota que era amiga deles querendo ir para a festa também E me pediu para que eu a levasse caso eu fosse para a festa mesmo Eu perguntei ao Rodrigo se ele animaria a ir para o sítio O Rodrigo também animou Então eu falei que sim Ele mandou o contato de whatsapp da garota Para que eu entrasse em contato com ela e marcasse de buscá-la Entrei em contato com a garota e falei que ia para o sítio E perguntei se ela iria com a gente Mas eu avisei a ela que não sabia quanto tempo ia ficar na festa Pois eu não sabia como estava lá Então caso eu quisesse ir embora mais cedo Ela teria que voltar com alguém que estava lá Ela disse que tudo bem Que para voltar tinha carona sim Mas que ela iria ter que arrumar primeiro E só ficaria pronta às 10 horas da noite Como eu e o Rodrigo não estávamos com pressa de ir Já que estávamos ali bebendo uma cerveja tranquilamente Eu disse que beleza então Que ela poderia arrumar lá E assim que estivesse pronto me avisasse Passado algum tempo a moça disse que estava pronta E eu e o Rodrigo fomos buscá-la Nunca tínhamos ido a estar ao sítio Mas o caminho era bem fácil de achar Segundo o que o nosso amigo já estava na festa disse Teríamos que andar cerca de uns 4 quilômetros de estrada de terra Em linha reta E quando chegasse na entrada do sítio Teria papel higiênico na entrada para identificar a festa Achamos o sítio com muitas tranquilidades E começamos a curtir a festa A festa estava boa, mas era época de frio E estava fazendo um baita frio naquele sítio naquela noite E fora que o Rodrigo e eu já estávamos bebendo desde as 6, 7 horas da noite Então quando bateu ali por volta de 1 hora da manhã O Rodrigo e eu já não estávamos mais aguentando De frio e cansaço E decidimos que já era hora de voltar A garota que havia ido com a gente Diz que voltaria com a gente também naquela hora E ainda chamando a amiga dela que estava no sítio Para que voltasse junto com a gente Despedimos do pessoal Entramos no carro e começamos a seguir o caminho de volta Quando andamos cerca de uns 3 quilômetros Me deu vontade de ir ao banheiro Pois como estávamos bebendo cerveja a noite inteira Isso é normal O carro estava tocando funk alto Pois ainda estávamos em clima de festa Eu parei o carro do nada na beira da estrada E brinquei falando que ia ao banheiro Deixei o carro ligado e com o farol alto aceso O Rodrigo aproveitou e também saiu do carro para tirar água do joelho E veio para perto de mim Ficando somente as duas garotas dentro do carro Como é de costume quem está bebendo cerveja Leva cerca de 1 minuto para esvaziar completamente a bexiga E por isso demoramos muito lá fora Do nada, mesmo com funk alto ligado Escutamos as meninas gritando dentro do carro A princípio achamos que elas estavam fazendo alguma gracinha Por causa da música que estava tocando Mas após alguns segundos de gritaria Percebemos que não era brincadeira delas E que algo sério estaria acontecendo Eu e o Rodrigo olhamos um para o outro E rapidamente terminamos o que estávamos fazendo ali E corremos até o carro para ver o que estava acontecendo Quando chegamos lá Elas começaram a gritar Entra, 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 vamos embora Sem saber do que realmente se tratava O Rodrigo e eu entramos para dentro do carro E a garota que estava comigo na frente Apontou o dedo lá na frente e disse Alá, alá, alá Eu e o Rodrigo olhamos lá para frente Então podemos ver Era uma grande besta no meio da estrada Era como se fosse um cachorro pastor alemão Estava de pé Com uma cara realmente assustadora Porém, a criatura estava a cerca de uns 40 a 50 metros do carro E por isso não reparamos que ela estava lá A sorte das meninas conseguirem ver Foi que o carro estava com o farol alto E iluminava bastante a frente Aquilo estava andando em nossa direção Na hora eu não sabia se fazia manobra para voltar Ou se acelerava com tudo para cima da criatura No desespero, eu pensei que se eu fosse fazer a manobra ali Poderia dar tempo da criatura chegar até a gente Então não pensei mais Fechei os vidros do carro E comecei a acelerar forte A criatura estava exatamente no meio da estrada Eu joguei o carro para a direita Quase saindo da estrada Para passar por ela bem rápido Aquela criatura dava tanto medo Que todos dentro do carro se abaixaram Quando eu passei ao lado dela Eu percebi que a criatura ainda tentou dar uma patada no carro Mas graças a Deus Consegui passar por ela sem maiores problemas Ali eu não queria nem saber Continuei acelerando até entrar na rodovia E seguir o caminho de casa As meninas, no desespero Avisaram alguns do sítio pelo celular O que tinha acabado de acontecer com a gente Falando para eles tomarem cuidado No dia seguinte Ninguém mais do sítio Que foi embora cerca de duas, três horas depois Que saímos de lá Disseram ter visto a criatura Aquela besta resolveu aparecer somente bem na hora que estávamos passando E é exatamente por isso que acho que poucas pessoas Conseguem ver essa criatura Mesmo ela estando aí pelos matos Tem que dar sorte ou azar De estar no mesmo local e horário que essa criatura está passando